De cada 100 crianças que nasce, nós temos um percentual gigantesco de pessoas e ventres manipulados, visitados pela escuridão, que distorce ainda no ventre. As crianças hoje, de cada 100, nós temos aí quase que 30% de autistas, em vários graus. O que é que está acontecendo, Pastor Washington? O diabo está visitando o ventre das desprotegidas, daqueles que não têm a graça, a habilidade, a instrumentalidade para saber lidar no mundo espiritual. E ele só procura os vulneráveis, os desassistidos. Olhem para cá, escute.